O Projeto de Lei nº 4.875, de 2020, tem como objetivo amparar as mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica. Ele prevê que as vítimas recebam auxílio-aluguel. A vítima, nessa situação, ela vai pedir ao juiz que seja deferido esse benefício a ela, e o juiz deferindo, ela vai ter esse direito por até seis meses. Mas, pela legislação, pela lei que foi aprovada ontem, é um benefício que é de responsabilidade do pagamento dos estados e dos municípios, do Distrito Federal, e o recurso que será destinado para esse pagamento vai vir através do SUS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Imagino que eles devem regulamentar ainda essa questão do SUS, questão dos valores a serem atribuídos com relação a esse aluguel. Para a advogada, esse projeto vem como uma forma de refúgio para as mulheres vítimas de violência. Uma inovação na Lei Maria da Penha, é uma nova forma de se proteger a vítima, porque a gente sabe, eu até estou com números aqui, que diz respeito ao Fórum de Segurança Pública desse ano de 2023, que estima-se que o ano passado nós tivemos mais de 18 milhões de mulheres que sofreram algum tipo de violência. E, para você ter uma noção, cada mulher estima-se que sofreu, em média, quatro agressões ao longo do ano. Mulheres divorciadas sofreu, em média, nove agressões ao ano. Ou seja, nós sabemos que um dos óbices das mulheres em romper com o ciclo de violência é justamente em não ter para onde ir. Então, esse auxílio aluguel, ele é uma inovação e ele vem o quê? Para proteger essas mulheres. Cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionar ou não o projeto. Outro projeto de lei que beneficia mulheres em situação de violência é o 14.620. Ele foi sancionado no dia 13 de julho de 2023. Ele beneficia mulheres em situação de violência nos programas de Casa Popular. Pelo artigo 10 daquela lei, mulheres em situação de violência, elas têm prioridade na aquisição das unidades habitacionais. Então, as mulheres em situação de violência, pelo novo formato do programa Minha Casa Minha Vida, também têm prioridade, vão ter uma facilidade maior de acesso a essas unidades habitacionais em razão da situação que elas vivem. Porque eu preciso dizer para vocês que mulheres em situação de violência, isso pela jurisprudência, pela doutrina, pela jurisprudência do STJ, inclusive, são consideradas pessoas hipervulneráveis. Então, essa proteção, ela é realmente, ela é bem recebida e ela é bem vinda, porque essas mulheres, elas precisam. Então, tem que ter um olhar mais sensível, um cuidado maior com essas pessoas.